Nunca saberemos que o destino nos espera Corre ao sabor do vento nesta vida tão incerta Mas se nos levar a sina a cair no desespero Pedimos força divina para vencermos o medo Sente uma esperança por ti nunca antes sentida E que a tua alma nunca se dê por vencida Porque o tempo não para, não espera por nós Vás ouvir o teu grito, solta a tua voz Não te percas em lamentos, ninguém ouve os teus ais Encontro o teu caminho Para não ser tarde demais O espelho do presente, vê o reflexo do futuro Encargo-o de frente, para seres mais forte e mais seguro Não desistas dos teus sonhos, não nem sempre é garantido Segue-o sempre com orgulho e nunca sairás vencido Sente uma esperança por ti num canto sentida E que a tua alma nunca se dê por vencida Sai da escuridão Sai da escuridão Ilumina a tua vida Inspira bem fundo Simplesmente acredita Porque o tempo não para, não espera por nós Faz ouvir o teu grito, solta a tua voz Não te percas em lamentos, ninguém ouve os teus ais Encontro o teu caminho, para não ser tarde demais Porque o tempo não para, não espera por nós Faz ouvir o teu grito, solta a tua voz Não te percas em lamentos, ninguém ouve os teus ais Encontro o teu caminho, para não ser tarde demais Para não ser tarde demais Para não ser tarde demais Para não ser tarde demais